E aí pessoal, KanoRDB. Continuando aqui com a nossa série de lives estranhos. Muitos acontecimentos no vídeo passado, né? E a gente tá aqui diretamente de onde a gente parou. Digamos que o... tão pegando pesado com a Max. Como eu já disse, não sei exatamente o que. É... se é uma força... eita! Uma força maior, digamos assim, né? E... E vamos continuar aqui, né? De onde a gente parou. Olha como eu já disse. Vão muitos números aqui. Muitos mesmo. E... nossa, véi. Ué? Ué? Não reflete no espelho os números? Que coisa. Será que tem como... opa! 1130... não, peraí. Tá espelhado. É esse número aqui. 0031. 0031. Vamos ver. Eita. 00... 0031? O que foi que eu falei, mano? É 0311. Nossa, mano. Boiei agora. Enfim. Deu certo aqui. Vamos continuar. Não. Não nos matem, Max. Eu acho que nunca dano mais, Max. Quando eu estava começando uma nova vida em Califórnia. Coração, eu sempre pensava de você como uma filha. Então, é assim que Max recebeu o meu filho. Então, é assim que você recebe o meu filho. Então, é assim que você recebe o meu filho. Então, é assim que você recebe o meu filho. Então, é assim que você recebe o meu filho. Então, é assim que você recebe o meu filho. Então, é assim que você recebe o meu filho. Quem... quem é você? Nossa, você é sério? Eu sou você, cara. Ou eu sou uma das muitas Maxes que você deixou por trás. Você pode me sair daqui? Oh, então você quer ajuda? Você pensou que você poderia controlar todo mundo e tudo, hein? Você pôs tempo em seus dedos? Eu tento de ajudar. Eu só queria fazer o certo coisa. Não, você só queria ser popular. E uma vez que você conseguiu esses poderes incríveis, sua grande plana foi a tricção de pessoas para pensar que você ia dar um ratão. Eu me importava. É por isso que eu estava tentando fazer amigos. Por dizer as pessoas o que eles queriam ouvir? Você estava só procurando um curto porque você não pode fazer amigos de sua própria. Isso não é verdade. Eu tenho amigos ótimos, e eu usava minhas poderes para o bom. Por favor, não me importava de brincar inocente. Você é um loucato. Você deixou uma trilha de morte e desluxo atrás de você. Isso não foi minha culpa, você son de uma bicha. Não você não dá para falar sobre a minha mãe dessa maneira. O que sobre a coisa que foi sua culpa? Espera, deixa eu pensar. Sim, você tem um tempo e espaço para o seu precioso punk, Chloe. Você acha que ela é custa tudo isso? Claro. Ela é minha amizade. Você é uma amizade. Você é uma amizade. Oh, sim. Você ignorou sua amizade por cinco anos enquanto ela foi por um ano. Algumas amizade. Chloe does uma melhor coisa de me culpando do que você. Porque você deixou ela de me culpando do que você. É chamado de Stockholm Syndrome. Mas você não fez isso. Então você tem que aprender a fazer a verdade. Como Rachel. Just shut up. Você não me culpando mais. Eu seria mais preocupado com Chloe de nós do que Jefferson. Max, você acha que ela é a nossa amiga? Que ela nos respeita em qualquer forma. Man, você é tão loucada. Eu estou desculpada de ter o mesmo nome. E um dia, Chloe vai destruir... Oh, hell. Speak of the devil. Cara, não se engança com a cabeça dela. Ela sabe o que nós fizemos juntos essa semana. E você não. Não há como você pode desculpar a nossa equipe. Isso é a realidade. Depois de cinco anos, você ainda é Max Caulfield. Eu estou sério, feliz de ver você. Bem-vindo de casa, Max. Apenas o seu cinturão. Bom, pessoal. A gente voltou aqui para aquele mundo, né? Eu sei que foi seu aniversário ano passado. Essa foi a câmera de meu pai real. Eu quero que você tenha. Essa música vai regras. E você não pode me derrubar. Você estava aqui hoje, Max. Você me salvou. Eu ainda estou me enganando. Vamos falar sobre sua super-pauça. Welcome to American Rust. My home away from hell. Você me salvou novamente. Criado. Agora nós estamos totalmente bondados para a vida. Eu estou muito feliz de você ser meu parceiro no crime. As long as você é meu parceiro no time. Max, você melhor que você tenha olhando esses dados. Cowabunga! Porém, olá, um... Vamos chamar isso uma peça. Eu vou me enganar. Fotobomb! Fotohop. Eu vou te dar de novo. Beijo agora. Eu vou te dar de novo. Eu vou te dar de novo. Nós poderíamos cruzar em todo lugar com esse maluco. Você pode ver nós indo para o marco de Big Sur e além? Eu sei. É um dia-dreamento. Não até eu ver primeiro. Você sabe as regras, pai. É estranho. Tô com você novamente. Eu sei. Oh, uma foto incrível. Eu vou te dar de novo. Chloe, você está voltando. Cate não foi a primeira. Racheal. Não, Racheal. Não, não, por favor, não. Racheal. Racheal, por favor. Vamos, Max. Nós estamos quase lá. Vamos lá. Max, vamos agora. Não se preocupe. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Max, Max, você pode me ouvir? Por favor, diga algo. Chloe? Eu... Eu deve ter passado. Oh, meu Deus. Não se preocupe. Não se preocupe, ok? Eu te juro. Mas aquele maluco foi tão verdadeiro. Foi tão horrível. Isso é meu burro. Eu causo isso. Eu causo tudo isso. Eu me mudou o destino e o destino tão grande que eu realmente me alterou o curso de tudo. E tudo que eu realmente criou foi a morte e a destruição. F*** tudo isso, ok? Você foi dado um poder, você não pediu por isso. E você me salvou. O que tinha que acontecer, tudo isso fez. Só para o que aconteceu com a Rachel. Mas sem a sua poder, nós não tínhamos encontrado ela. Ok, então você não é o time master, mas você é Maxine Caulfield. E você é incrível. Max... Esse é o único jeito. Eu... Eu acho que eu peguei essa foto há mil anos atrás. Você... Você poderia usar essa foto para mudar tudo de volta para quando você pegou essa foto. Eu... Tudo isso que precisaria... É para eu... Para... 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 F*** isso. Não. Não tem jeito. Você é minha primeira prioridade agora. Você é tudo que importa para mim. Eu sei. Você provou isso de novo e de novo. Mesmo que eu não mereço. Eu não mereço. Eu sou tão amigosa. Não como minha mãe. Olha o que ela tinha que descer e viver. E ela fez. Ela merece muito mais do que ser mortada por uma chuva em um diner. Eu... Mesmo meu... Meu pai... Meu pai... Me merece ela viver. Tem tantas pessoas mais do que ir ao Arcadia Bay. Que devem viver. Mais do que eu. Não diga isso. Eu não vou te interromper. Você não me interromper. Talvez... Você apenas está descerando meu verdadeiro destino. Olha quantas vezes eu quase morreu. Ou realmente morreu por você. Olha o que aconteceu em Arcadia Bay desde que você me salvou. Eu sei que eu fico mal. Mas por uma vez... Eu acho que eu deveria acertar meu destino. Nosso destino. Max... Você finalmente voltou para mim esta semana. E você não fez nada mas mostrar a sua amizade e amizade. Você me fez rir e rir. Como eu não fiz em anos. Onde eu acabo depois disso... Em qualquer realidade... Todos esses momentos entre nós foram reales. E eles sempre serão nossos. Não importa o que você escolhe... Eu sei que você vai fazer a decisão correta. Chloe... Eu não posso fazer essa escolha. Não, Max... Você é o único que pode. Você vai abrir oまinho. O som é o único que está a fazer... Eu fiz até um corte aqui... porque eu fiquei quase 5 minutos aqui... Pensando né... Bom, cara, porra, velho, isso é porra, velho, né, porra, velho. Enfim, cara, eu creio que a maioria das pessoas que fizeram série desse jogo, né, creio que a maioria escolheu a opção, digamos que correta, né, que seria salvar a cidade, né, porque no caso é uma cidade, né, cara, várias e várias vidas aí, não sei exatamente quantas, eu não sei nem o tamanho da cidade, mas enfim. Mas eu vou escolher outra opção. Max, é hora, não mais. Max, eu vou sempre estar com você. Não, não, não. Para sempre. Max, é hora. Música Tchau. 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 E eu acho que essa aí eu vacilei, hein? Realmente eu não falei com a Joyce, velho. Dever ter falado com ela. 66% não mudou o que ela pensa do David. Eu contei a verdade. Duration, né, pro Frank, 64%. E eu beijei o Warren, 67%. Isso aí desalmado, 6% de desalmado. Não mostrou nada. Enfim, só tem isso mesmo. Vamos ver o que é que vai aparecer agora, né? Porque sempre aparece uma prévia do próximo capítulo. Mas como é que é o final do jogo, vamos ver o que é que aparece. Não, o tempo tá errado. É, não apareceu nada, né? Só apareceu o voltar pro menu principal. E agora eu posso escolher qual episódio eu quero jogar. Mas enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado do... Da série, né, do jogo. Nossa, esse jogo fantástico com uma... História maravilhosa, cara. Uma das melhores histórias de jogos, né? Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Assim como eu gostei, né? Agradeço a você que assistiu. E é. Tchau, beijo pra vocês, seus lindos. E até o próximo vídeo. E até a próxima série. Mua! 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 Mua!